Franklin Clinton, abra essa porta, é a polícia Quê? O que a polícia tá fazendo aqui na casa do Franklin? E aí galera, beleza? Quem foi na coça aí? Hoje é o canal de GTA 5.0, faz tudo aí, moleque Não, cara, será que... Que susto sim, meu, eu achei que era a polícia, cara Fica tranquilo, eu preciso que você colecione carros raros da polícia E aí, você topa? Hum, o carro tá por aqui, em algum lugar Oxe, minha torcida, o que aconteceu aqui, cara? Olha o tanto de polícia que tem nesse lugar É, ele tava correndo demais Ainda bem que a polícia comprou esse Corvette Foi com ele que a gente conseguiu parar o cidadão Pera, Corvette? Era justamente ele que eu tava procurando Caraca, moleque, esse carro é lindo demais Eu preciso arrumar algum jeito pra conseguir pegar ele dos policiais Esses dois caras tão de olho no Corvette Eu preciso dar um jeito de passar por eles Eu acho que se eu fizer... Isso daqui vai dar certo Opa, policiais, tudo bem? Licença Eu gosto muito de supercarros Será que eu não posso tirar uma foto dentro desse daqui, não? Pode sim, cidadão Caraca, moleque, que carro lindo Olha pra cá e diga X X, agora esse carro é meu, policial Sai fora, moleque Caraca, corre, 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 corre logo, mano Eu preciso colocar esse carro... Ai, meu Deus Ai, nossa, eu bati muito forte agora Eu preciso colocar esse carro aqui em cima do caminhão Antes que... Olha ele lá Vai, 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 Franklin Corre, cara Meu Deus do céu, eu preciso sair com esse caminhão daqui Liga, 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 caminhãozinho Vambora, cara A polícia vai me pegar Você já tá na frente da casa, já? Uai, eu acho que tô É uma casa toda colorida, não é? Sim, isso mesmo Toma cuidado Esse policial, ele tá... Alô? Alô? Droga, cara Parece que o sinal do meu celular caiu Ei, você Tá fazendo o que aqui na frente da minha casa? Não, senhor Fica tranquilo, cara Eu só tô descansando aqui dentro do meu caminhão Eu tô de olho em você, moleque Minha torcida Cês viram lá, né? O cara tá armado Eu tô até pensando em não pegar esse próximo carro Droga, olha só quem tá me ligando Franklin, como tá indo aí? É, tá indo bem, sim, meu Tá indo bem, eu acho Quer saber de uma coisa? Eu tomei coragem Eu vou entrar nessa casa agora Eu só preciso tomar muito cuidado Vai que ele tem algum cachorro Ou até mesmo um leopardo Droga, 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 droga Mano, cês viram o tamanho daquele bicho lá? Ele era gigantesco Ele pode estar em qualquer lugar agora O que que tá acontecendo aqui, hein? Felina, você viu alguma coisa? É, eu acho melhor a gente dar um jeito de pegar esse carro logo, cara Olha ele aqui Acho que pelo menos dentro desse carro aqui Eu tô muito mais protegido Desce do carro agora Meu plano agora é infalível Tá rolando um encontro de policiais logo ali na frente E pra eu conseguir me infiltrar é só... Você já olhou a descrição? Entrar disfarçado nesse lugar e trocar ideia com eles Olha só, um policial Caraca, cara, me passaram a informação errada, mano Esse lugar aqui era um encontro de gangues Agora, infelizmente ou felizmente Eu vou ter que acabar com cada um deles Toma essa, toma essa Caraca, o pai aqui tá bom de tiro demais Olha isso daqui Fala que o pai... Ô, droga, aquele cara desviou Se tiver mais algum ladrãozinho aqui se escondendo Vai tomar mais tiro, hein? Nossa, o pai é só headshot Toma essa, toma essa Caraca, pera Eu acabei com todo mundo? Vambora desse lugar Ué, pera Não fui eu que acionei essa sirene, não Senhor, desça do carro Desculpa, seus policiais Eu não queria... Você fez um ótimo trabalho Vou falar com o delegado pra te promover Ué, promover? Aqueles policiais estavam achando que eu sou um policial de verdade Tadinho Mal sabem eles que eu coleciono carros raros da polícia Peraí, o que que você disse? Não, eu só tô falando aqui sozinho, policial Moleque, eu nem acredito que vai ser tão fácil assim Pelo que me falaram, esse próximo carro tá dentro dessa garagem aqui Caraca, olha isso Essa Mercedes aqui é linda demais da conta Tá maluco Droga, tem alguém abrindo o portão Eu tô... Ô, o carro é esse daí Hum, Mercedes A gente vai ver o que que aconteceu com ela Mas eu tenho que levar pra mecânica Putz, sério, cara? É o único jeito Minha torcida, foi por muito pouquinho que a polícia não consegue me pegar aqui dentro Agora eu tenho só que arrumar um jeito de sair desse lugar sem ser visto por ninguém Olha só o que eu tô vendo ali na frente, minha torcida E não é que o caminhão com o carro da polícia Estão ali na mecânica Droga, o problema todo é que não vai ser tão fácil entrar nesse lugar assim Afinal... O senhor não está utilizado pra entrar nesse local É, o jeito mais fácil pra conseguir pegar esse carro vai ser assim Michael, por favor, cara, me ajuda nessa Tá bom, mas não me pede mais nada Ih, minha torcida, olha só ele ali Fala, cara, meu carro estragou hoje de manhã Fica tranquilo, eu vou levar ele pra mecânica e daqui a pouco te entrego E não é que o plano deu certo mesmo? Agora é só esperar Aponta a câmera do celular pra cá Ai, cara, esse porta-malas é pequeno demais Será que eu já posso sair dele já? Por hoje acabou, hein, tá na hora de ir embora Franklin, agora que é o seu momento, moleque Caraca, que lugar mais apertado Mano, olha o tamanho dessa loja de carros Falando em carros, olha o que tem logo aqui na minha frente Droga, é verdade Aonde que eu deixei meu caminhão mesmo? É, moleque, nessa prisão aqui o trem começa a ficar mais sério Mãos pro alto, você tá preso Droga, cara, vocês me confundiram, policial Confundi nada, você que é o ladrão de carros Agora ferrou, minha torcida Como que aquele cara conseguiu me prender? Você aí, você quer dar um jeito de sair desse lugar? Lógico que eu quero Por um acaso, você tem algum plano? Tenho vários planos E um deles é o mais arriscado E mais fácil também Quero esse mesmo Eu só preciso passar por esse policial aqui sem ser visto E agora é só tomar cuidado com essa sala aqui do lado Tem alguém aqui? Não, moleque Agora é minha chance Eu preciso sair desse lugar Vai, 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 Franklin, moleque Isso daqui foi mais fácil do que eu imaginava Já comenta aí embaixo Qual carro você mais gostou da polícia? Um dos maiores ladrões de carro se está solta na cidade Tome cuidado Você pode ser a próxima vítima Peraí Ela tá falando é de mim? Opa, senhor Então você que é o mais novo cozinheiro, né? É, sim Sou eu mesmo Caraca, eu não sei mexer com cozinha Vai, me mostre aí o que você sabe fazer Tá bom, né? Dá uma olhada aí Vê se você gostou Hum... Achei meio... Salgada Senhor, o seu carro acabou de chegar da limpeza Uh... Ei, você, já deu uma volta em um carro de luxo? Caraca, cara, eu amei esse carro É o meu preferido Peraí, por que você tá parando o carro? Eu já sei que o ladrão de carros é você Cara, por favor, não faz nada comigo Eu juro que isso nunca mais vai acontecer Para de falar, leva o carro logo Ué, pera, como assim? Leva ele Antes que eu mude de ideia Imagina só se esse PS5 aqui fosse seu Clica no link que tá aí na descrição Que você pode ter um Cara, eu não entendi foi nada Será que isso tudo foi uma armadilha? Se for uma armadilha eu nunca vou saber Afinal, aquele cara parecia até um amigo meu Pera, de onde que veio esse latido? Olha que cachorrinho mais bonitinho Ué, é o Chope? O que você tá fazendo aqui, cachorro? Pera, você encontrou o quê? Não, isso só pode ser brincadeira O Chope tá me falando que o carro raro da polícia tá aqui dentro Mas como que eu vou fazer pra abrir isso se eu não tenho a chave, Chope? Vai mais devagar, Chope Pera aí, cara Mano, então quer dizer que o delegado fica aqui namorando? Eu só preciso vir devagarzinho aqui E pegar a chave que tá logo ali no bolso dele Boa, Franklin Agora corre, moleque Como será que aquele delegado não percebeu nada? Se percebeu eu não sei Eu só sei que é mais um carro pra conta Caso você queira encontrar o carro, estamos te esperando Não venha com policiais Somente com o dinheiro Dinheiro? Onde que eu vou arrumar essa grana toda, cara? Alô? Alô? Cara, o que você quer agora, hein? Então, você conhece o Enon? Você ficou maluco de falar esse nome? Ué, como assim? Ele é a pessoa mais procurada pela polícia E se eu te falar que eu consegui encontrar ele? Não, você só pode tá de brincadeira Então vai ser isso, né? Eu prendo ele e você leva o carro Negócio fechado Mãos pro alto Droga, você é um traidor Tudo pelo meu novo carro Afinal, agora eu tenho a coleção de carros raros da polícia Pô, meu irmão, isso aí é isso aí Não esquece de se inscrever no canal Valeu, foi, é nóis Um beijão, tamo junto